E aí galera, beleza? Sou o Rodrigo Paredes, fotógrafo, e é com grande prazer que eu tô aqui no Shopping China hoje, iniciando o nosso canal de review e unboxing. E pra começar, Galaxy S9 Plus. Lindo, maravilhoso, 64GB, vamos tirar ele da caixa pra ver o que vem aqui dentro. Vamos lá, vamos tirar essa deliciosidade da caixa. Vamos ver aqui, sai de ladinho. Temos a logo da Samsung aqui em relevo. Abre aqui de lado, já temos o extrator de SIM do cartão da operadora. Olha que interessante, ele vem com uma capinha transparente. Legal, guia de início rápido. Aqui ele, ó. Aqui tá a lindeza. Será que tem bateria, hein? Olha aí, Samsung Galaxy S9. Esse aqui é o grandão, né? Ele tem 6.2 polegadas, o tamanho dessa tela? 64GB de armazenamento, 6GB de RAM. Isso aqui não vai travar muito fácil não, isso aqui não vai travar com você. Ele tem essa câmera aqui frontal, que é uma câmera de 8 megapixels pra selfie. E aqui ele vem com duas câmeras. As duas câmeras têm 12 megapixels. Uma tem o diafragma mecânico 1.5 a 2.4, inovação da Samsung, né? E essa outra câmera aqui, que é uma câmera de zoom. Aqui a gente tá com sensor de digital. Esse celular, ele faz câmera lenta, galera. 660 quadros por segundo. Ele tem essa certificação IP68, resistente à água e poeira. E ele tem também o Iris Scanner, que é um sensorzinho aqui que te ajuda a desbloquear o telefone. Vamos ver o que tem mais aqui dentro? Coisa linda. Hum! Aqui ó, com USB pra USB tipo C. O carregador dele, que é um carregador super rápido. Ele também tem a opção de carregar sem fio. É só você comprar o dispositivo, botar ele na base e ele começa a carregar. É muito maneiro. Temos aqui o cabo USB pra carregar ele. Legal isso aqui ó. A Samsung recentemente adquiriu a AKG, a marca de produtos de áudio. E olha só, super qualidade nesses cabos. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Tem mais dois protetores auriculares. Olha que coisa linda essa tela de 6.2 polegadas. Tamo aqui fora da caixa. Esse foi o unboxing do Samsung Galaxy S9 Plus. Galera, tem uma equipe especializada em smartphone aqui no Shopping China. Tá aqui o número na tela. Manda uma mensagem pra eles que qualquer dúvida que vocês tiverem, eles vão tirar. Se liga no canal, aperta o sininho, se inscreva e até mais. Valeu galera!